Música Ei galera, Mirabo aqui, bem vindos a mais um vídeo da série de Sleeping Dogs E eu tinha que conversar com o Winston, o cara da gangue lá e... Beleza, vamos ver o que sai Você está cagando em mim, louco? Olha onde é que má Eu não queria começar algo maior, mas sem você saber, sabe? Então, faça isso Um pouco de anos atrás, esse cara, Ming, veio para mim e me perguntou se ele fez o negócio Especial K, principalmente, mas outras coisas também Eu pensei, por que não? Vou pegar um bom corte para os meus garotos, sem problema Mas, esta semana, eu envio o Jackie aqui para pegar o envelope e ele diz o meu garoto de f***** Aparentemente, ele é amigo com os garotos agora, então, nós podemos f***** Você quer que eu faça um exemplo de um garoto de f*****? Aquele garoto de f***** vai conseguir o que está vindo Agora, eu preciso de alguém para me cuidar Traga no meu Ah, tem um celular, nossa, oi Opa, sai da frente Sai da frente, sai da frente Beleza, eu tenho que saber pra quem que eu vou Ah, tem um tio ali na frente, será que você tem que bater nele pra ele me falar? Vamo ver Que porradaria, Phil? Estou procurando o Ming, sabe onde ele está? Sim, ele acabou passando o almoço ao lado do lado Ah, beleza Ele falou de boa Confronte o Ming, bora lá bater no filho Sai daqui, fia Olha ali, filho da puta Wow, empurra a vadia e sai correndo Sai da frente, opa Foi mal, foi mal, foi mal Passando, sai da frente É, olha só o cara Sobe no, no Vandalismo, vandalismo Vandalismo, que isso? Sai da frente Sai, sai filha Sai, cara Beleza Corre, corre Eu vou catar o C, mano Uh, tchau tchau Sai da frente, sai da frente, passando, passando Que isso? Sai, sai Sai, sai Uh, caramba Vandalismo, que porra foi essa? Beleza Continua Corre, corre, corre Sai, fia Sai da frente, fia Sai da frente, fia Que isso? O cara ficou... Uh! Peguei, peguei, peguei Não, não peguei Sai da frente, sai da frente Que isso? Sai, sai, sai Ô, agricultor ali, velho Que isso? Ah! Eu nem conheço esse fio que tava segurando de refém Você bebe, velho? Não, não, não vou perguntar isso, né? Lógico Ele bebe, caramba Cula Cula Cula, logo Vai, vai Vai, vai E toma Tá, você tá me zoando, né? Só isso? Vem cá Três, quatro E... Yakima! Vem cá, vem cá Vem cá, você Vem cá, você vai no ventilador Ai Essa doeu Mano, essa doeu Três, quatro E... Yakima! Opa Não, toma na cara Toma, capota Toma, toma, toma E... Yakima! Ai, ele me deu um pedala com o pé, mano Que porra Não sei se esses caras que tão me batendo aí enquanto eu bato nos outros, que isso Capota É isso que acontece, ô Tch Tô com o nome mesmo Rock Lee Não Com sovaco na cara E... doí Ai, essa doeu Não Vem cá Dumpster Vai lá, filho Recicla Não Essa vai pro lixão mesmo Porta aqui, Ming Ming Ih, tem uma faca Eu tava correndo e tinha uma faca, velho Filho da puta, corre Me fala o sentido disso Eu sei que eu sou foda Mas... Beleza Não Toma Ui, essa doeu Ai, essa doeu Toma, toma, toma E... Yakima! Não Toma Vem cá Vem cá, você eu pego Você eu pego E taco aqui nesse barra Ui, essa doeu, mano Nossa Se esse cara levantar Eu posso parar de jogar agora mesmo Ô, vai foda-se cara Filho da mãe, mano Vem cá O próximo é o C O próximo é o C Você vem aqui Uê Cusão Segurei o cara duas vezes E ele vem e chuta eu, mano Cara, cuzão Yakima Vem cá, você não acabou ainda E eu vou tacar você Você vai na ventilação, filho Agora o Ming, é, agora o Ming Vem cá Quatro e... Yakima Não Toma na cara Três, quatro e... Yakima Não Vai dar facada na sua mãe Em mim, não Vai dar facada nos fãs de Restart e Justin Bieber Mas em mim, não Capota Toma na tua cara, filho Toma Mais um, mais um, não Ah, cuzão Agora a porra ficou séria Agora a porra ficou séria Não, não Facada em mim, não Já disse Quatro e... Yakima Não Capota Morre logo, capeta Uma faca, uma faca, uma faca, uma faca, eu quero faca, eu quero faca Dogai's gonna kill you F**k Dogai's Winston owns this area You f**k with us And you'll regret it Ok, ok But please Make sure Dogai's doesn't kill me F**k E... Polícia Viu, se fosse GTA de verdade, cara O CJ não deixaria ser preso Pularia lá e sei lá, velho Ou ia na porrada mesmo Olha isso, cara Olha isso, cara Acho que tá zoando Acho que tá zoando Thank you for showing me the light, officer I wanna give you a chance, Shen But you have to work with me Then maybe I can cut you a deal Oh, superintendent I'm in the middle of an interrogation Inspector, there's been a misunderstanding Misunderstanding, sir As your superior officer, I'm instructing you to release this man But sir, I have it on record that he's son on Yi I understand that I can't simply just cut him loose I mean, you're asking me to release a criminal with no connections to the triad And not only is it against protocol But for God's sake, Tang, he's one of us What? Jesus, Pendru, let me get the door There are few badges outside who didn't hear you It's all right, Wei We can trust her Trust her? I just met her Congratulations, Tang So now you know Maybe now we can make sure that we're helping Wei Not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, doesn't seem like I have much of a choice No, no, you don't Now see yourself out Permission to speak freely Denied Oh, loco, cuzão You need to be more careful, Wei Much more careful I can't bail you out like this again Sir, I don't want to hear it Just be careful Oh, loco, cara Eu fui... não Na história eu fui preso por ter feito uma coisa dessa Agora eu imagino Como seriam as missões desse jogo, mano Porque se tem que ser mais leve do que isso Pra não ser preso Como é que fica? Complicado, velho Olha a camisa da Valve, sério Olha só, velho Será que você usa a trademark da Valve no vídeo da Copyright, mano? Hum... Bom, vamos descobrir, né? Eu tô até... Os americanos, os americanos Não se comparem com os clientes Eu não gosto dessa coca, velho Você precisa ser mais careful, Wei Muito mais careful Não dá pra trocar Vamos ver as camisas É... É... Torço... Nossa, os controles são muito ruins, cara Nossa, tem camisa Sanduíche, oh, gostei Portal LOL Não... Left 4 dead Midnight Riders Tonight at Front O cara é da Valve Team Fortress 2 LOL Ah, tá... Ganhei um set da Valve Eu gostei dessa do Portal, cara É preta Beleza Vamos continuar as missões Ahn... Tab pra abrir minimapa M pra... Beleza Eu quero ir naquele lugar verde mesmo E aí, Fias, beleza? O que você acha de uma bicicleta? Oh, tem uma bike? Sério? Beleza Bora, bora andar de bike Igual no GTAzinho Nossa, carro feio do caramba LOL, não é uma bike É uma moto LOL Bora, Fio Motor Carries Massage Warlow Beleza Beleza, bora O que esse carinha de azul não mata? Ah, é policial Ah, interessante saber Os caras de azul são policiais Muito interessante Beleza, bora Ê, que isso? Saudade errada da rua, Fio What? Que porra é essa? Uh Ah Mano Ah, na China eles dirigem do lado errado Caralho, véi Interessante saber Aqui, cheguei, cheguei, cheguei Ip Missão, tem uma van, cara Tem uma van Já vejo você sequestrar alguém Só pode Onde é aqui? Jack Ma Não, esse cara é muito legal, véi Estou bem Winston Zarenbo Eu era making serious bank Back in the States Come on We're just paying our dues Winston's a loyal guy He'll hook us up When the time's right Oh, você não pode Sempre wait for the world To hand you what you want Sometimes You gotta just take it Totally, man Look It's time to take a little initiative We gotta prove ourselves To Winston And the Sun On Ye Or we'll never move up Is there anything Going down In the next few days? Shit, yeah, there is Dog Eyes has a big ship Of stolen goods coming in Well, it's good for Dog Eyes But that might be too much Or too fast The last thing I need right now Is taking a sticky red pull up my ass It's not like that It's a small deal Word is there's only a few low level London you're looking after it If we push that shit And give Winston a nice fat cut He's gonna be mad Impressor No way he doesn't promote us after that We have to be certain It couldn't be traced back to Winston Or us Sure, of course They're never gonna know it was us Unless we get caught Well, we won't Unless you fuck it up Go get it Time to move up in the world Bora lá, Jackie Ma I'm gonna go to Chop Chop We're around the corner Call it a pre-stolen ride I'm thinking I'm gonna get a steady girlfriend Beleza Oh, yeah? What do you think that you made? Ah, yeah Lado esquerdo da rua É o lado esquerdo da rua Não bate em ninguém Não bate Não bate Não bate do lado direito não Porque é muito feio, né? Ih, caber Ah, vuxa Olha Ha Você é um de um cara, Jackie O que é o que é que se eu bater É... eu perco o nível de policial, velho? Ah, vuxa Ah, vuxa Tire, CRT-monitors, um monte de coisa Ah, vuxa Vuxa Não Ah, vuxa Se eu bater em poche também? Sério? Eu não posso bater em nada, velho Que que foi a graça Beleza Eu vou pegar essas coisas Eu vou pegar essas coisas Eu vou pegar essas coisas Vem me pegar seus irmãos de ataque não é interrupção Vem me pegar seus irmãos de ataque não é interrupção Pode sim Opa Opa Toma, toma, toma E ai Vai dar pra dar lá não Vem cá, vem cá Bota você E você que é Vocês são os grandes, né? Então eu vou Enfiar no... Ai Toma um choquinho, filho Toma um choquinho Vou dar um environment Ataque no C E falta mais um babaca Recicla o filho, ó Epa Reciclado Só falta vir o caminhão Toma um soco na cara 2, 3, 4 e... Chiakima Cadê o outro cara? O cara ali tá fugindo, mano Toma Não Ah esse cara é o Rock New, né? Levanta Vou levantar o C Vem cá, levanta Toma na sua cara Bagajaja Que mal Beleza, próximo O cara tem um pé de casa Foda-se 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 Toma Capota Pode vir, vou só na defensiva Só na defensiva capota, toma não, não capotou, não é beleza ai, ele não tomou junto dois, três, um vem cá, oh, oh para vem cá uh, cuzão cuzão não, toma na perna, toma na cara capota não, pega esse pé de cabra enfia na... enfim capota, filho como você gostou? onde é que você não faz porra nenhuma ai, voei não opa opa, ele droppou a crowbar, olha só que louco mano o cara, ele tem uma faca aqui mano what? três, quatro capota eu quero a faca, eu quero a faca pega a faca peraí, acabou só isso o cara tá fugindo com os bagulho mano, um louco go, go, go go fazer o que? não tenho arma mano, não é GTA porra essa beleza o cara vai virar, beleza mano, perseguição, sabendo que você tem que dirigir do lado esquerdo é foda é foda é foda, sério mesmo e sem bater em nada, mas é foda ainda fala sério, perseguição sem bater é foda press ele dando direction to run porra essa vei ah, eu taco logo que louco capota 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 vem cá, vem cá, só volta mais um sai daqui sai daqui vem cá vem cá vem cá que cuzão, tá fugindo mano ai uou uou opa, você também tá na parada é? capota vai isso, para aí filho, para aí nossa, quanto caro velho capota beleza, menos um capota nossa, nossa velho essa foi louca eu vou catar aquele tio cara vou catar aquele, tem um tio atrás de mim também tinha um tio atrás de mim também sumiu no mapa agora não, eu fico eu ando mais rápido quando eu fico empurrando um carro, que louco não ah, fiz bosta não, não vai fugir não tá e aí, radioactivo, beleza pega eles cala a boca cala a boca cala a boca uuuh sai fora aaaah vou catar aquele tio mano, nossa tá muito longe velho opa, foi mal mano, eu tô dirigindo do lado esquerdo caramba uma hora é do lado esquerdo, outra hora do lado direito eu não entendo a china mano foi mal os chineses, mas desculpa nossa velho, tá foda tá foda eu ganhei grana por bater no lugar lá, sério eu já passei aqui aquele carro, acabei de destruir, opa beleza, pegando o jeito, pegando o jeito pegando o jeito é que van, é, é, tem uma desculpa cara tô dirigindo uma van, fala sério opa tá quase tá quase, tá quase opa, ele bateu, ele bateu ai capa, mira beleza beleza empurrar o carro e o break de mão, são coisas diferentes uuuh toma toma acho que eu atropelei em Matias tolado não ah merda ah merda ele passou nossa nossa velho, não vou ganhar xp nenhuma haha vem caramba aqui capota mano, ele vai pegar o relógio de um carro pegando fogo ele não tá pegando fogo ai nossa nossa o cara tá usando máscara e ainda grita o meu nome lindo, cara lindo damn, isso foi louco mano cara, isso é muito inteligente porra, ainda tá contando o bagulho de policia isso foi o nosso grande boost? um enviamento de watches? o que? você não é chefe jacky, ele é um homem que é f*** oh merda tylo e os policia estão mortos peraí, peraí, peraí peraí já que tá f*** o meu nível de policial de xp vamos f*** essa polícia isso, sai do carro otário sai do carro ah, ele deixou um e o motorista ficou olha só que louco vamos bater nesse cara mano toma toma não morreu ainda vem, vem vem do meu ladinho vem do meu ladinho vem do meu ladinho toma capota toma opa foi mal, foi mal tio acertei você também foi mal não é mal não é mas é lá é bora lá então eu não quero ver que há tantos criminosos nessas paredes seus caras assustam é tipo GTA porque você acha que tem tanto ladrão porque a polícia é uma bosta simples não. não, não opa laika master em laika master dirigindo na contra a mão ainda o que é esse p**** não é a f*** O cara tá me dando lição de moral, o Jack Ma, velho, o louco, pior que ele parece ser um bosta, mas beleza. Beleza. Sonora, acredite em mim. Ei, Wei. Wei. Você fez bem lá fora. Aqui. Pegue esse watch. Beleza. Finalmente ganhei o big time. Tab to be great. Counter, Counter, eu já tenho isso. Beleza. Ah, posso escolher um dos lados, ok. Extra damage. E extra defensa. Eu vou por damage, porque damage é damage, né cara. É a lei da natureza. Olha só. Wei, ui, 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 ui. Ué, 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 ué. Adeus, otários. Tipo, vamos lá na minha missão aqui. Ei! Ei, 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 ei. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado Episódio 3 de Sleeping Dogs Se vocês quiserem ver mais Vai ter a lista de reprodução aí já Desde o episódio 2, beleza? Esse é o 3, então, é Vai ter a lista de reprodução Se vocês quiserem ver os dois primeiros E se você gostou do vídeo Por favor, clique no gostei, etc Valeu, galera E falow